Olá, bom dia! Começando um dia já no carro, já a caminho. Agora eu tô indo pro Espaço Filamadá, que vocês já conhecem de outro vlog. E hoje é aquele dia da humilhação, aquele dia que você faz uma análise de como anda a sua alimentação, como anda o seu desempenho físico, etc. Mas vamos lá, né? Porque o Fernando já tá fazendo seis meses amanhã e agora, depois de me dedicar exclusivamente a ele, é a minha vez de me cuidar um pouquinho. E é isso. Agora eu tô aqui com a Simone e com o Zé, e ela vai explicar o que é essa história que eu tô aqui fazendo hoje. Essa bronca que eu vou tomar do Zé, vou tomar dela, vou tomar de todo mundo. Então, a gente vai estar fazendo um programa multidisciplinar com você, e vai ter a parte estética, a parte física e a parte nutricional. Então são três pilares, assim, que agora nesse momento eu quero me cuidar. E aí não adianta só fazer uma coisa, né? Não, um puxa o outro. Um ajuda o outro. Então eu faço a parte estética, o Zé faz a parte de educação física, então a parte entra como a parte do personal. O que você vai fazer hoje, mais ou menos? A gente vai conversar. Hoje começa principalmente com uma conversa. A gente vai... Eu vou entender toda a sua disponibilidade pra treinar, e principalmente seus anseios, pra gente fazer um treino especificamente voltado pra aquilo que você tem à disposição, que seja o melhor pra você alcançar os seus objetivos. Eu vou pedir pra ele aqueles treinos que você segura o bebê, assim, levanta, baixa, põe o bebê aqui em cima. Ah, legal. E aí depois tem uma conversa ainda com uma nutricionista que não tá aqui. Isso. A Luísa é a nossa nutricionista, ela vai montar um cardápio, um programa pra você, pra te ajudar, porque você ainda amamenta, e pra te ajudar também nos exercícios, e perder peso, de acordo com o seu objetivo mesmo. Você que tá que nem eu, meio perdida na vida, tem que ser assim, ó, tem que ser atacado de todos os lados, tem que resolver tudo de uma vez, senão a gente fica tentando, ah, essa semana eu vou fazer dieta. Aí faz uma dieta, mas assim, não faz um exercício, não faz uma massagem, não faz nada, aí não dá certo, desiste. É, e a gente faz o acompanhamento, né, então, mensal, e assim, a gente conversa toda semana, então, se você tá com alguma dificuldade, a gente vai conseguir te ajudar a melhorar. Então, ah, esse exercício não tá legal, não foi legal, o Zé vai te passar no outro. E tem que ser uma coisa personalizada, porque senão, assim, como eu, por exemplo, eu tenho essa rotina com o bebê, não adianta eu não vou ficar 3 horas na academia num dia, não, mas eu vou me matar, ou então a alimentação também, eu não vou conseguir fazer aquela alimentação super demorada, aquela cozinha, que você vai lá e fica lá horas cozinhando, porque não dá tempo, né? Não, tem que ser rápido. Então, cada um tem que adaptar a sua rotina e tem que ter profissionais ali, fazendo personalizado. É, e a gente trabalha bem... Eu só vou tomar bronca, tô com medo. Personalizado mesmo, porque assim, se você quer perder, ah, eu tô com uma barriguinha pós-gravidez, então vamos trabalhar nessa barriguinha. Ah, não, eu engordei muito durante a gravidez, vamos trabalhar pra perder esse peso. Então, assim, vai ser bem personalizado, a gente vai fazer toda a avaliação e vai ver os seus exames também pra fazer tudo bem certinho. Não só a parte estética, mas a parte de saúde também. E é bom ter esse foco, senão você vem aqui e fala, quero nascer de novo. Não dá. Não dá. Então você vai de foco em foco e aí se for curtindo como o resultado, você vai mudando. Ah, agora a barriga ficou legal, vamos fazer o culote, né? Isso, isso mesmo. Então tá, vamos começar, depois eu vou pra vocês. Aquela hora que a gente xereta a necessaire da Simone, que é fisioterapeuta, esteticista e também sabe muito das maquiagens. Olha lá, pozinho da Milani, blush da Milani lindo de florzinha. Olha isso, que paleta. É criolã? Criolã. Tá criolã. Bapho. Pra começar essa minha nova vida de uma mulher muito maravilhosa, a gente fez um procedimento chamado multi, que é uma técnica que chama Magic Touch Detox, que é exatamente pra que você viu, além de eu perder alguns centímetros de barriga na hora, assim, rápido. Então, a gente fez um detox mesmo, que é o Magic Touch Detox, e ele visa eliminar toxinas, o excesso de líquido no corpo, então pra gente começar o tratamento, a gente fez um detox, pra depois a gente tratar o que realmente precisa. E foi assim, um combinado de muitas coisas, eu fiquei bastante tempo aqui, ela tava contando pra mim, assim, que é um procedimento que muita mulher faz, pra quando tem uma festa, um baile, um casamento, vai pular carnaval e vai ficar com um biquíni. Então até quem já é sarada, faz muito isso, que é pra tirar esse inchaço mesmo. Isso, perde alguns centímetros, algumas pessoas perdem peso na balança, mas é pela diminuição do líquido mesmo. É, você faz até uma medição, ela tirou medida minha de coxa, de braço, de barriga, de bumbum, de tudo, e você faz, em seguida, depois que você terminou de fazer, você faz novamente uma medição, e já tem alguns resultados que são assim, instantâneos, mas que ao longo do dia vai continuar. Isso. Eu tô aqui, eu tô emagrecendo. por 48 horas, isso. é muito legal. Então, esperando agora o que a gente vai fazer semana que vem. É, surpresa. Indo pra casa, tinha um mercado no meio do caminho, comprei várias coisas aleatórias. Comprei banana maçã, comprei, ah, gelobo de cava, que eu amo. Comprei um patê de azeitona preta, diferentão. E que isso aqui é uma manga. Ah, comprei um Rapidez, comprei biscoito de polvilho, comprei esse café aqui pros meus pais quando eles vierem em casa, que é o expresso da máquina. E eu pretendo comer aquela manga agora, no carro, porque já são duas e pouco. Eu só vou chegar em casa daqui a quase uma hora, com aquele trânsito. Sabe por que eu reclamo tanto do trânsito? Porque como eu mudei de casa não faz muito tempo, onde eu morava antigamente não tinha tanto trânsito. Então é novidade pra mim esse trânsito que eu pego pra chegar na moca de volta, né? Pontos positivos e negativos, de você mudar de casa, de você mudar de região. Então eu vou comer aqui uma manguinha rapidinha só pra eu ficar com energia pra chegar em casa. e quando chegar lá eu penso no almoço. Fê? Oi? O que tá fazendo aí? Você tá brincando sozinho? É? Rê. Rê. Gente, tem um desenho muito bonitinho da moranguinho. Quando eu era pequena eu era louca pro moranguinho. Eu tinha as bonequinhas, amava, amava brincar. E essa animação tá bem parecida com as bonecas, assim. Porque antigamente só tinha desenho, não tinha animação. Ah, ela vai indo embora. Ele tá brincando com o copo, olha aí, ó. O copo vai junto, vai embora. Vixi, agora foi longe, hein? Só ver, ó. Coisa embalançando. Haha, te peguei, hein? No flagra. Vamos lá, foi. Acabou paz, né, gente? A criaturinha já abre aquelas gavetas ali, ó. Já coloca a mão ali e fica assim com a mãozinha. Daqui a pouco ele aprende a apertar o botão, ó. Ih, coitado. Coitadico. Porque ele tá lá na cozinha. Ai, meu chileu. Sei bem o que você vai fazer, viu? Sei bem o que você vai pegar. Esse procedimento que eu fiz hoje foi uma coisa muito diferente de tudo que eu já fiz, porque era uma combinação de várias coisas. Teve massagem, coisas assim, de toque. Tiveram coisas de aparelho, tipo assim, eu fiz um ultrassom, fiz um outro negócio que é no seu nome, que era tipo uma coisa que esquentava. E é um procedimento mais longo. E ele é bem legal, assim, pra quem vai ter uma coisa que precisa entrar num vestido, que tá ali querendo... É, não é só emagrecer, mas às vezes desinchar bastante, sabe? Porque é pra ficar mais sequinha pra alguma ocasião. Olha a posição do Fefe, esperando pra ser atendido no médico. E o Fefe, tá relaxando aí? É? É delícia. Colinho de pães, calor, né? Dá uma moleza. Não é, meu bem? Tá muito quente. A gente veio trazer o Fe aqui do pediatra, que tá no baixo porque tá no postório. Por causa desse resfriado que ele tá. Ele já tá bem melhor, mas mesmo assim é bom dar uma olhada, né? Na garganta, no nariz, ver como é que ele tá. Hoje eu tô usando vestidinho midi de bolinhas. Eu tenho esse vestido faz bastante tempo e eu acho que ainda não tinha usado. Eu fiquei esperando muito uma ocasião e nunca veio. Agora eu tô usando aqui na vida real, no dia a dia. É, cabelo preso porque tá muito quente e uma sapatilha. Amamentar com esse vestido aqui é completamente impossível, mas a gente saiu rápido, foi no médico, voltou pra cá, porque a Cintia veio trazer o bolinho de seis meses do Fê, que hoje ele tá fazendo seis meses e agora a gente vai sair de novo. Então eu vou dar mais um mamá pra ele em casa, aí a gente sai de novo é bem rapidinho, a gente só vai comer e comprar um mouse pra mim que eu tô precisando faz mais de um mês e é isso. Ah, gente, olha o bolinho de seis meses do Fê. É igual o bolo que a gente fez de gatinho, mas uma versão dinossauro. Então ele tem aqui os espinhos, não sei como chama esse tífalo do dinossauro. Umas bolinhas das seis meses. Depois eu vou fazer lá no blog um post com todas as fotos e os recheios dos seis bolos que o Fê já teve do primeiro ao sexto mês. Então vocês esperem lá que vai ter o post. Esse aqui, ele é acho que de massa de chocolate chocolate com recheio de brigadeiro de ninho. Acho que é isso. Uma coisa assim, depois eu coloco lá no Instagram a foto do bolo e daí eu explico certinho qual que é o ingrediente. O contato da Cíntia eu também vou colocar lá no Instagram. Mas ó, pra quem quiser seguir é bolos da Cíntia. Então você coloca arroba bolos da Cíntia você encontra, ela fala lá qual que é o WhatsApp, como é que você encomenda. E esse bolo de hoje a gente não vai cortar hoje, eu acho, porque os meus primos vão vir aqui em casa daqui a três dias. Então acho que eu vou guardar esse bolo. Eu falei com ela, esse bolo dura, uma semana pelo menos assim gostosinho. Eu vou guardar ele para os três dias para os meus primos comerem enquanto eles vierem e a gente corta junto. É mais legal fazer a festa junto, né? E a gente vai sair agora. A gente veio comemorar os seis meses que a gente é pai e mãe aqui no restaurante que a gente não conhece se chama Maribrasa. Frutos do mar. Eu amo peixe e todos os frutos do mar. E muita coisa aqui. Eu nunca vim. Então eu não sei o que é bom. A gente vai escolher. O Fernando está aqui quietinho, tem o espelho ali. Está com chupeta, com girafa, com fraldinha, com guardanapo. Vamos ver se ele fica comportado para a gente poder comer. Chegou o nosso prato, a gente vai comer uma coisa que é para duas pessoas. O que tem? Vamos lá. Arroz, batata palha, camarão. Eu acho que tem tipo um catupiry, tem manjericão e eu não lembro mais, mas é um prato de camarão bem gostoso. só porque eu estou filmando ele não vai tomar água. Calma, calma. Vai dar as armas. Toda hora é a hora de me bombeir de melecado. Vai fazer. passar maquiagem para quê, gente? Esse baba que faz um perfeito molhado. Gente, agora a gente está aqui na Calunga. Eu ia procurar um computador de mouse e teclado sem fio para a linha. Ela está muito ruim. A pessoa não está aqui. Nossa, faz tipo mais de um mês, né? Estou pedindo ajuda. Eu gosto muito da Logitech. Vamos ver as opções que tem aqui. A gente está olhando as marcas aqui, mas o Dani que entende disso, então... Está bem bonito, mas eu gosto desse apoio. Para quem quer coisas cordeirosa, minimais cor-de-rosa, tem vermelhinho também, isso aqui está bem bonitinho. Para quem não tem Calunga, não conhece, é tipo uma papelaria absurda de grande. Ela tem material de escritório, material escolar, tem umas coisas para casa, tem umas coisas de tecnologia e é muito legal para vir comprar coisas difíceis de achar, alguma pasta específica que você estiver precisando, você encontra aqui. Em outro vlog que eu mostrei a Calunga, a gente comprou esse cesto de lixo e a gente gostou tanto que está vindo levar mais para os outros banheiros. Paraíso dos post-its. Para quem adora post-its, tem umas coisas diferentes aqui, que ainda não tinha visto. Tem post-it redondinho, tem essas cores aqui fortes, só que legal, vermelho, que chama bastante atenção. Esses marcadores são legais, às vezes você está lendo um livro que é legal marcar alguma página porque você quer voltar, fazer uma receita, fazer alguma coisa que está anotada. Olha a fofura, gente. É uma borracha, mas você pode trocar a roupinha dela. E essa aqui, que tem a Hello Kitty Nerd. Nerd não, é Pinap. Ai, que linda. Muito fofo. Ó, tipos diferentes. Isso aqui é legal de ter em casa, que são sacos de presente, que aqui dentro vem 50 sacos, todos variados, cada um com uma estampa diferente. E aí você tem de vários tamanhos. É uma coisa legal de ter em casa, que às vezes você quer dar um presente para alguém e aí você já tem um saquinho, sabe? Você não precisa dar, sair para comprar ou sei lá, dar sem embrulho. A coisa louca é para brincar de massinha com o Fernando. Não sei quantos anos vai demorar ainda, mas eu amava brincar de massinha quando eu era pequena. A Play Doh chamava Super Massa, né? Agora a Play Doh, ela é Play Doh mesmo e a Super Massa é uma coisa nova que a Estrela inventou para substituir porque acho que ela perdeu o licenciamento da Play Doh. Tanto que é super parecido. Olha isso aqui. Tem até umas cores meio neon. Ai, eu amava. Eu tinha isso aqui, chamava Fábrica Feliz. Olha isso aqui de fazer comidinhas. Ai, saudade dos tempos de escola. Olha isso aqui. Já vem o kit inteiro com glitter coloridinho. Ai, tem as estrelinhas. Eu amava colar estrelinha nos meus trabalhos. Tem também esse aqui que chama Brocal. Eu não lembro como eu chamava, mas era tipo um glitter mais grosso. E, claro, os lantejoulas que eu também colava muito nos meus trabalhos. Ai, que lindo caderno. do Shishire. Malévola. Mônica jovem. Gente, tem esse bloquinho de criança. Olha que bonitinho os fantasiados. Eu lembrei da minha prima aí, porque ela estudou nessa escola. Achei uma pé pequena. É muito bonitinha aqui perto. E, desde cedo, eles estão passeando pela rua. Todo mundo fantasiadinho. E vai tocando umas marchinhas, assim, muito bonitinho. Nos nossos catatauzinhos, assim, bem pequenininhos. Logo, logo você também entrar na escolinha, né, Fife? Tem que morar ainda, né? Ai, estamos aqui na Rua da Moca de novo. Gente, eu já trabalhei nessa loja do Boticário. Tenho aqui na Rua da Moca. Foi o meu primeiro trabalho. Eu já mostrei a Rua da Moca pra vocês num vídeo só sobre a Moca. E hoje a gente veio aqui pra ir no cartório. Então, foi bem rapidinho. Eu até entrei numa loja, tem umas lojas aqui de coisas baratinhas, assim, biju e tal. E tinha umas coisas de fantasia, tipo, olho de pirata, chapéu de cowboy, etc. Tentei pra ver se tinha uma coisa bonitinha pra fazer uma foto do Fê, mas é tudo muito grande pra ele. Tipo, o olho de pirata vai ficar assim na cara dele. Então, não rolou. Ah, tirei um cochilinho com o Fernando. Quando foram... Deu umas quatro e meia, a gente já tava em casa de banho tomado. Daí, deitei com ele na cama. A gente acordou às seis no escuro, passando calor. Porque a gente deitou no quarto com os ventiladores ligados e acabou a energia elétrica. Então, a gente acordou assim meio de calor. E estamos sentados aqui agora. Aqui na sala tá meio iluminado ainda porque não escureceu. Nossa! Meu filho tá no meio da sala. É. É. Vocês entenderam, né? Fodou. Não foi nada. Não foi nada. Ele só virou. Ele virou de costas. Assustou. Deve ter batido a cabeça aqui atrás. Ele virou só. Não, ele só virou. Ele já tava no meio da... É, só susto. Então, a gente tá aqui no escuro, mas não tá tão escuro porque ainda não anoiteceu completamente. Mas vai ser a primeira vez que a gente fica assim sem energia aqui nessa casa. Então, a gente tava querendo pedir comida. Eu já não sei se o elevador vai ter... Como chama quando o elevador não se liga? Gerador? Vai ter gerador. Deve ter, né? Gerador. Porque a gente mora num andar muito alto. Não tem como descer sobre a escada. O Fernando já aprontou. Aqui no meio tá brincando, mas já tava no meio da sala atrás do gato. Ele já tava ali, ó. junto com o Jimmy. Aqui a gente tá querendo, adora com a mamãe. Hum, gostosa. Ai, ai, ai. Cadê a luz, filha? Cadê a luz? E é isso. Ai, gente. O negócio é isso aí, ó. Velas. Velas. Fazia tempo que eu não ficava de vela, assim, né, Fê? Vem viver. Você já viu uma vela? Você nunca viu uma vela. Ai, ainda assim, luz. Morrendo de inveja de todo mundo que está com tantas luzes acesas e a gente no escuro. A gente já comeu aqui um macarrão no escuro. Vou despedir de vocês porque afinal não vai mais acontecer nada de interessante aqui hoje. A gente já foi dormir. Então, um beijo pra vocês. Se vocês curtiram o vlog, já sabem, deixa um joinha aí, deixa um comentário aí embaixo, compartilha o vídeo porque a gente tá quase chegando em 300 mil inscritos. Eu tô muito feliz, tô muito animada. Então me ajuda. Beijo, tchau.